São Paulo é um biscoito, biscoito negresco, só que faz mal, faz mal pra sua saúde, comer tanta bolacha, então pare, pare, pare com isso, vá comer um alface. Pare de ficar se chapando de açúcar, você não deve fazer mal a si mesmo, só se você achar que merece, mas mesmo assim, talvez isso não seja bem verdade. Em todo caso, você não deve comer tanto óleo e tanto negresco, eu gosto, eu como, mas também tô tentando parar.